Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a origem do universo. Existem várias explicações sobre a origem do universo. Há sobre esse assunto as explicações religiosas e as científicas. Trataremos aqui da visão científica, ou seja, de como os cientistas procuram explicar os fenômenos que observam no universo. Não se sabe ao certo, mas os cientistas calculam que o universo tenha começado a existir há cerca de 15 bilhões de anos atrás. O telescópio Hubble consegue captar a luz das estrelas, que mostra como elas eram há bilhões de anos. Analisando a luz das estrelas, é possível saber a velocidade com que elas estão se afastando ou se aproximando de nós, com sua composição química, idade, temperatura e massa, entre outros aspectos. Os cientistas, então, descobriram algo inesperado. As galáxias estão se afastando da Terra. Mas se elas estão se expandindo, podemos concluir que, no passado, as galáxias estavam mais próximas. Quanto mais voltarmos no tempo, mais próximas elas estavam. Podemos supor, então, um momento em que toda a matéria do universo estava compactada em um único ponto, infinitamente comprimida em temperaturas enormes. Foi, então, o que aconteceu o que os cientistas chamam de a grande explosão, ou, em inglês, o Big Bang. Era o início do universo, que teria ocorrido há mais ou menos 15 bilhões de anos. Depois da explosão, a temperatura inicial, que era de mais de 1 trilhão de graus Celsius, começou a diminuir. E os átomos, como formam a matéria hoje, se originaram a partir dos prótons, elétrons e outras partículas. Primeiro, os átomos se agruparam em nuvens de gases. Cerca de 1 bilhão de anos depois, as primeiras estrelas e galáxias surgiram. E antes do Big Bang? Os cientistas não sabem dizer. Como não havia nem tempo, nem espaço antes da grande explosão, alguns acham difícil afirmar que havia alguma coisa anterior. Segundo eles, todo o universo passou a existir só a partir da grande explosão. Mas a ciência ainda não tem uma resposta para essa discussão. Como também não tem para o futuro do universo. Neste slide, nós podemos ver a sequência proposta pela maioria dos cientistas da atualidade. Então, acreditava-se, inicialmente, que tudo que existe de universo estava concentrado em uma única partícula chamada de átomo primordial. Alguma coisa aconteceu nesse átomo primordial que a ciência não sabe ainda explicar e fez com que esse átomo se explodisse, como podemos visualizar nesta imagem. Com esta explosão, houve uma liberação enorme de energia. E a partir desta explosão, originou-se o que nós chamamos de grande explosão, dando origem ao que nós conhecemos como universo. Então, do átomo primordial, houve uma grande explosão e como resultado já inicial desta grande explosão, o aparecimento do que nós chamamos de universo. E junto com este aparecimento do universo, começou-se os conceitos de tempo-espaço. Ou seja, o surgimento da temporalidade presente, passado e futuro. Presente é exatamente o que está acontecendo. Passado é deste momento para trás. E futuro, deste momento para frente. Então, presente é exatamente este momento, vamos assim dizer. Então, com o átomo primordial, a explosão, que não sabemos explicar o que houve para que ocorresse essa explosão, a ciência ainda não conseguiu desvendar esse mistério, porém, a partir desta explosão, houve o surgimento do universo. E junto com o universo, o conceito de tempo-espaço, incluindo presente, passado e futuro. Acredita-se que tudo no começo era energia, uma energia absurda. Porém, com o resfriamento, o passar de alguns segundos, começou-se a resfriar o universo e a energia começou-se a se transformar em matéria. Então, tudo que era energia começou-se a virar matéria. E cada vez que vai se resfriando o universo e foi-se amadurecendo esta matéria, começou-se a formar a chamada poeira cósmica. E através de uma das quatro forças fundamentais, que é a força da gravidade, essas poeiras cósmicas começaram a se unir umas com as outras e passado milhões e milhões de anos, começou a surgir os chamados astros cósmicos. Ou seja, as estrelas, planetas e cometas. E essa transformação de energia em matéria, ela pode ser explicada na fórmula de Einstein, na qual diz que energia é igual à massa de um objeto multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Então, ou seja, a energia pode virar matéria, assim como a matéria pode virar energia. Então, aqui neste outro lado, nós temos uma pré-sequência. Então, existia o átomo primordial, alguma coisa aconteceu neste átomo primordial que ele explodiu, liberando apenas energia. Com o passar do tempo e o resfriamento dessa energia, desaceleração dessa energia, essa energia começou a virar matéria. E esta matéria foi se unindo, se unindo, formando o universo que nós conhecemos hoje em dia. Nesta imagem, podemos ver o Big Bang, ou seja, a partir da explosão do átomo primordial, a liberação de uma grande quantidade de energia. Com a desaceleração e o resfriamento desta energia, começou-se a formar os astros e a matéria, que hoje formam parte do universo observável. De forma simplista e bem objetiva, nós podemos dizer que o universo é formado por um conjunto de matéria e energia. De forma também simplista, podemos definir como matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, sendo formado principalmente por átomos. Então nós temos como exemplo a terra, a água, o ar, plantas, animais, minérios, metais, e tudo aquilo que eu consigo medir e mensurar do universo, ou seja, formado por átomos. E, por outro lado, nós temos o conceito de energia, que é aquilo, vamos dizer de forma simples, que não é formado por átomos, mas que tem a capacidade de realizar trabalho, ou seja, de relacionar-se com a matéria, fazendo com que a matéria viva, ou seja, que a matéria se transforme, que a matéria possa se modificar. Então, a matéria é tudo aquilo formado por átomos, que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Energia podemos, de forma simples, diferenciar, dizendo que não são formados por átomos, mas que interage com a matéria, fazendo a matéria se transformar, se modificar. E nós temos como exemplo de energia, a energia cinética, luminosa, térmica, elétrica, magnética, enfim, um conjunto de estruturas que interagem com a matéria, fazendo essa se alterar, se modificar. Então, apenas por definição simplória, que não é tema do nosso conteúdo, mas energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Etimologicamente, este termo deriva do grego ergos, cujo significado original é literalmente trabalho. Então, trabalho significa deslocar, rodar, transformar. Então, a energia não é formada por átomos, mas consegue interagir com a matéria, transformando, deslocando, rodando esta matéria. E, por outro lado, nós temos a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, peso e volume. Então, a matéria, de forma resumida, segundo as teorias de Einstein, por exemplo, nada mais é do que uma energia condensada. Então, se eu tenho um objeto, este objeto é muito acelerado, eu posso transformar este objeto em energia. E se eu tenho uma energia, mas consigo desacelerar, deixar esta energia mais lenta, menos veloz, eu consigo transformar esta energia em matéria. Então, a energia pode virar matéria, assim como a matéria pode virar energia. E o exemplo de matéria que nós temos são os elementos observáveis do universo, que eu consigo mensurar, medir, com massa e volume. E energia são aquelas estruturas do universo que não são formadas por átomos. Então, a sua mensuração é mais difícil, não tem volume e um peso fácil de ser medido, e que interage com a matéria, transformando esta matéria, fazendo com que esta matéria se modifique. Então, a matéria é tudo aquilo que é formado por átomos e que apresenta massa e volume, ou seja, peso e tamanho. E a matéria pode ser observada pelos nossos órgãos do sentido. Esta observação nós chamamos de organolépticos, então são propriedades organolépticas. A matéria também pode sofrer ações físicas, assim como também a matéria tem suas propriedades gerais, o que vai diferenciar das energias. A matéria também pode sofrer transformações, se transformando em sólido, líquido e gasoso. Então, de forma geral, a matéria é exatamente tudo o que nós podemos observar. Então, eu sou matéria, você é matéria, o copo é matéria. Tudo o que existe no universo com massa e volume, nós chamamos de matéria. Então, voltando à teoria do Big Bang, da grande explosão, acredita-se que todo o universo com a sua energia e matéria estavam concentrados em uma única estrutura bem pequenininha, cheia de energia, chamada átomo primordial. Alguma coisa aconteceu nesse átomo primordial que ele explodiu, liberando uma quantidade enorme de energia e, a partir desta explosão, com o surgimento do universo e seus princípios todos de presente, passado, futuro, espaço, enfim, com toda a estrutura do universo. No começo, só energia. Com o passar do tempo, esta energia foi se resfriando, o próprio universo em si foi se resfriando, se desacelerando, começando, então, essa energia a se transformar em matéria. Esta matéria começou a se unir uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra, principalmente através da força da gravidade, formando a chamada poeira cósmica. Esta poeira cósmica foi se unindo, se chocando uma poeira com a outra, se condensando, se compactando, começando a formar as estruturas do universo mais sólidas, e formando-se as galáxias. Essas galáxias, nós temos várias galáxias no universo, uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. Esta galáxia, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, também formada com poeira cósmica, essa poeira foi se juntando, foi se juntando, se compactando, se unindo, principalmente pela força da gravidade, que é a união dos corpos, que é uma força que une os corpos, que vão se atraindo. Esta poeira cósmica foi se juntando, se juntando, se compactando, formando o nosso Sol. A poeira que estava próxima desse núcleo, que seria o Sol, foi se compactando, formando o Sol. Porém, as poeiras ao redor, que não foram atraídas para o núcleo, que é o Sol, foi se juntando entre si, de formas diferenciadas, formando os planetas. Então, desta forma, com o passar de milhões de anos, esses planetas foram se compactando, foram se fundindo, foram se ajustando, formando o sistema solar que nós conhecemos. tendo o Sol como a sua principal massa, o principal astro do nosso sistema solar, é o Sol, com quase 99% da sua massa do nosso sistema solar, dentro do Sol. E os outros menos de 1% distribuídos de massa pelos planetas, cometas, meteoros, enfim, os outros astros do sistema solar. Então, a Terra é um desses planetas formados a partir da poeira cósmica, onde essa poeira se juntou, se compactou, formando uma estrutura mais sólida e mais compacta, que é o planeta Terra. E assim formaria, por exemplo, o nosso sistema solar. Então, esta é a explicação hoje mais aceita, que é a explicação do Big Bang, da grande explosão, que o objetivo dela é explicar o desenvolvimento do universo em si. Porém, ela não explica o surgimento do átomo primordial e nem o que motivou a explosão desse átomo primordial. Porém, a partir dessa explosão desse átomo primordial, a teoria do Big Bang, ela é bastante aceita, pois ela usa os princípios da física e químicas atuais para explicar como seria possível o surgimento do universo. Apenas para conhecimento geral, vamos falar rapidamente sobre as forças físicas fundamentais. Em meio a infinidade de fenômenos físicos, existem quatro interações fundamentais envolvidas. Essas interações são forças, sendo elas a força gravitacional, a força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. E essas quatro forças fundamentais existem em qualquer corpo e em qualquer matéria do universo. O que vem a ser a força gravitacional? A atração mútua entre corpos, ou seja, entre matéria, em razão de suas massas. É denominada força gravitacional. O que vem a ser a força eletromagnética? É a atração ou repulsão entre corpos em razão de sua carga elétrica, ou sua magnetização. É denominada força eletromagnética. É aquela história do os opostos se atraem e os iguais se repelem. Força nuclear fraca. Força desenvolvida entre os léptons, que formam os elétrons dos átomos, os randrons, que formam os prótons e nêutrons dos átomos, partículas menores estáveis da subunidade dos átomos. É denominada força nuclear fraca, que é uma força que envolve em nível atômico. E nós temos a força nuclear forte, que é a força que mantém a coesão nuclear entre união, entre quarks, que é a partícula mais estável do prótons e nêutrons. É denominada força nuclear forte. Essa aqui é matéria muito mais avançada, que deve ser vista em nível universitário e pincelada em alguma dessas informações no ensino médio. Mas o que interessa saber, de forma geral, é que os corpos, ou seja, as matérias, elas têm em si forças de interação, de repulsão ou de atração, o que promoveria uma união entre os diferentes átomos, entre as diferentes matérias. Nesta imagem, nós podemos ver o exemplo das quatro forças físicas fundamentais que justificariam a atração dos corpos unindo um átomo ao outro e, com o passar de milhões, bilhões de anos, esses átomos foram se juntando, formando as moléculas, moléculas formando estruturas mais compactas, mais sólidas, formando toda a matéria do universo. Então, essas forças fundamentais, elas servem para justificarmos a união da matéria e, a consequência, a formação de todos os astros do universo. Neste slide, mais uma vez, a sequência do Big Bang, átomo primordial, ou seja, todo o universo compactado em uma única estrutura. Alguma coisa aconteceu nesse átomo que houve uma explosão deste átomo, com a explosão, o surgimento, o aparecimento do universo, começando o princípio de presente, passado e futuro. Toda a energia liberada, com o passar de milhões de anos, essa energia foi se transformando em matéria, através da união da matéria, justificada pelas forças fundamentais da física, fez com que isso se transformasse em poeira cósmica, esta poeira cósmica unindo-se uma com as outras, formando os astros que nós conhecemos. Então, esta é a explicação do Big Bang, da origem do universo. E para finalizarmos a nossa aula, vamos a alguns questionamentos sobre o antes, o agora e o depois, sobre o universo e a vida. Então, resumindo, nós temos as explicações científicas e as religiosas. Nós não estamos falando da religiosa. Cientificamente, o universo surgiu a partir do Big Bang. E nós tínhamos duas teorias, nós temos duas teorias, que podem justificar o fim do universo, ou o fim da vida, já que o universo vai acabar. Um que é a teoria do Big Crush, e outro que é a teoria mais aceita agora, que é o Big Heap. Então, o Big Bang é o surgimento do universo. O Big Crush era a primeira teoria mais aceita do fim do universo. E agora nós temos o Big Heap, que é a teoria mais aceita, moderna, do fim do universo. Então, segundo os cientistas, o universo tende a se extinguir, a se acabar. Então, vamos fazer uma leitura rápida sobre o Big Bang. O Big Crush, que seria a primeira forma do universo se acabar, hoje, e aceita, a melhor forma mais aceita, o Big Heap. Então, vamos lá. O Big Bang é a teoria cosmológica dominante do desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que quando o universo estava originalmente muito quente e denso, denso é compactado, em algum momento do passado houve uma enorme explosão. E, desde então, este tem se resfriado e pela expansão há o estado diluído atual e continua em expansão atualmente. Ou seja, o universo está em constante crescimento. de acordo com as melhores medições disponíveis, as condições iniciais do universo ocorreram por volta de 13,3 a 13,9 bilhões de anos atrás. Para variar uma estimativa. Então, o surgimento do universo se deu através do Big Bang. George LeMantre propôs o que ficou conhecido como a teoria primordial do Big Bang, embora tenha chamado de hipótese do átomo primordial. As principais equações foram formuladas por Alex Friedman, que, depois de Edwin Hubble, descobriu em 1929 que as distâncias da galáxia distantes eram geralmente proporcionais ao seu desvio para o vermelho, como sugerido por LeMantre em 1929. Esta foi feita para indicar que todas as galáxias muito distantes e aglomeradas de galáxias têm velocidade aparentemente para fora do nosso ponto de vista. Quanto mais distante, maior a velocidade aparente. Se a distância entre as galáxias estão a aumentar hoje em dia, é provável que estivessem mais próximas no passado. Em resumo, as experiências feitas estão demonstrando que o universo está se expandindo, que, de forma geral, os astros estão se distanciando um do outro. Então, a teoria do Big Bang não pode e não fornece qualquer explicação por essa condição inicial, ou seja, ela não fala sobre o aparecimento do átomo primordial e o que fez ele, o que aconteceu para que ele pudesse se explodir, onde se considera o tempo igual a zero e onde as densidades e as temperaturas eram extremas. Mas, a teoria descreve e explica a evolução geral do universo desde aquele instante. portanto, o Big Bang ele explica a evolução do universo, ou seja, o crescimento do universo. Agora, sobre o átomo primordial e o que motivou essa explosão não é a explicação que o Big Bang dá. E, na verdade, a ciência até agora não consegue explicar esses fatores. É acreditado, Fred Heuler, é acreditado como criador do termo Big Bang durante uma transmissão de rádio em 1949. É relatado popularmente que Heuler, que era a favor de um modelo cosmológico alternativo, tinha como objetivo criar um termo pejorativo, mas Heuler nega tal afirmação, referindo que apenas utilizou um termo impressionante para destacar a diferença da nova teoria da origem e formação do universo. Vamos agora falar sobre uma das teorias que era mais aceita sobre o fim do universo, que é o Big Crush. O Big Crush é como uma teoria inversa do Big Bang. Esta teoria dita que, no futuro, o universo começará a se contrair devido à atração gravitacional, até entrar em colapso sobre si mesmo, havendo uma inversão no tempo retornando este a zero. Esta teoria suscita um mistério ainda maior de analisar do que o Big Bang. alguns cosmólogos perguntam-se acerca desta teoria. E depois, será que o universo vai realmente acabar? Ou será que teremos um ciclo eterno de Big Bangs e Big Crunch? Então, acreditava-se que, como nós temos a força de atração dos corpos, então, os corpos, com passados de bilhões e bilhões de anos, seriam um atraído sobre o outro. Esta atração formaria uma espécie de átomo primordial novamente. Todos os astros seriam compactados, esta compactação formaria o átomo primordial e todo o universo estaria compactado no átomo primordial. E aí, vinha-se a especulação. Se eu tenho agora o átomo primordial, alguma coisa poderia motivar e formar um novo universo. Com o passar de bilhões de anos, pelas forças de atração da física, esses corpos seriam compactados novamente, formando Big Crush. E assim, um ciclo interminável de formação do universo e destruição do universo. até 1998, pensava-se que a velocidade com a qual as galáxias se separavam iriam diminuir com o tempo, devido à atração gravitacional entre elas. Pesquisas mais recentes, baseadas em observações de supernovas extremamente distantes, comprovam que a aceleração da expansão do universo é positiva. o universo não está estático ou se compactando, está se afastando. O que significa que a velocidade com a qual as galáxias se afastam uma das outras está a aumentar e não a diminuir como se esperava. Ou seja, o universo expande-se cada vez mais rápido e aceleradamente. a evidência da aceleração da expansão do universo é considerada como conclusiva pela maioria dos cosmólogos desde 2002. E com esta descoberta, a hipótese do Big Crush sofreu um enorme revés, pois como falei, acreditava-se que os corpos, os astros iriam se compactar pela força da gravidade, todos os corpos iriam virar apenas um, um novo corpo, que seria o átomo primordial. Porém, o universo não é nem estático e nem está se desacelerando, muito pelo contrário, o universo está em grande expansão. Então, a teoria do Big Crush está em desuso, sendo agora especulado a teoria do Big Hippie. E vamos falar da teoria do Big Hippie. O Big Hippie é uma teoria apresentada em 2003, portanto, relativamente atual, que diz que se a velocidade de expansão do universo atingir uma velocidade acima do nível crítico, ocorrerá um deslocamento de todos os tipos de matéria, levando ao isolamento das galáxias e após alguns bilhões de anos, os próprios átomos se desintegrarão. O universo acabaria por ser desagregar, as galáxias separar-se e iam entre si e logo a gravidade seria demasiado fraca para se manter uma galáxia na íntegra. Aproximadamente três meses antes do fim dos sistemas solares, perderiam a sua coesão gravitacional. Nos últimos minutos, dissipar-se iam estrelas e planetas. Os átomos e mesmo os bariões formados por quarks não compensariam com as suas interações internas a expansão do universo e seriam destruídos uma fração de segundo antes do fim do tempo. Em suma, contrariamente ao Big Crush, teoria na qual tudo se concentra num só ponto, no Big Heap o universo converter-se-á em partículas subatômicas mínimas, dispersas, que permaneceriam para sempre, separadas sem coesão gravitacional alguma. Alguns autores desta hipótese calculam que o fim do universo ocorreria em aproximadamente 35 bilhões de anos após o Big Bang, ou seja, dentro de 10 bilhões de anos futuros. Então, o esquema do Big Heap, vamos assim dizer, diz que nós teríamos o átomo primordial no Big Bang. A partir do Big Bang, que já aconteceu, o universo liberou energia, essa energia transformou-se em matéria, as matérias foram se aproximando pelas forças gravitacionais e as forças físicas primordiais, formando os astros que nós conhecemos. O universo está em expansão, e isto já é aceito hoje normalmente. Esta expansão do universo faria com que a matéria, cada corpo celeste, cada vez se distanciasse mais, 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 e com esse distanciamento, mesmo existindo as forças de atração dos corpos, essas forças não seriam suficientes para manter a matéria unida. E com o passar de bilhões de anos, cada vez mais a matéria se separando, se separando, se separando, até que todos os elementos, inclusive os átomos, se romperiam no seu nível atômico menor possível e essas estruturas não mais se encontrariam, não mais estariam unidas. E desta forma, o universo iria se entre aspas se dissolver, a sua destruição se daria por separação de todas as partículas. E, segundo alguns autores, a probabilidade que isso aconteça daqui a 22 bilhões de anos. Então, relativamente, se o universo acabar, através do Big Hippie, pelo menos eu e você neste momento não sofreríamos a ação. Mas essa é a teoria. Então, Big Bang, formação do universo Big Hippie, a destruição ou fim do universo que nós conhecemos. E assim damos por encerrado mais uma videoaula. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais! a próxima aula. Obrigado.